O alto preço das listas de material didático tem feito muitos pais correrem para as feiras de livros usados. Para facilitar essa procura, alguns colégios já se antecipam e realizam as próprias feiras, em parceria com os pais e os alunos. A ideia surgiu há 15 anos atrás, com a bibliotecária que tem aqui, e foi assim envolvendo. E as mães adoram, porque é uma economia muito grande, porque aqui não tem lucro, não tem nada, é uma parceria. Elas vêm como vocês estão vendo, elas aqui, fazem a troca, e elas ficam satisfeitas porque é uma economia no final de tudo. Para quem sempre negocia na escola, fica mais fácil encontrar os itens da lista. Isso porque dificilmente o material didático muda com o passar dos anos. Pego a lista do colégio e já sei quais os livros que eu tenho que vai servir para o próximo ano. Então eu já trago eles aqui e geralmente vende fácil. Ano passado eu vendi para um pai só todos os livros que eu tinha. E os preços realmente compensam. A média dos valores negociados estão em R$ 15,00 para os paradidáticos, R$ 40,00 para os livros do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e R$ 60,00 para os livros a partir do 1º ano do ensino médio. Esta mãe, por exemplo, em vez de gastar R$ 160,00 com uma gramática, levou o material seminovo por apenas R$ 40,00. Ontem mesmo eu vim, comprei alguns livros, mais os paradidáticos, e tive assim uma economia de uns R$ 200,00, porque foram poucos livros. Mas a tendência é que você vai comprando mais livros, mais economia você vai fazendo. Você tem uma diferença muito grande, um livro que custa R$ 100,00 e pouco, você compra R$ 40,00, R$ 30,00, depende muito da negociação aqui. Mas é muito importante. E a negociação acontece dessa maneira. Com a ajuda dos filhos, os pais vendem, compram e trocam os livros usados. Ele não estava sabendo muito negociar aqui na venda. Eu resolvi vir para ajudar, porque ele já me ajuda comprando os livros que são muito caros. Eu vendi para a mulher vários por R$ 90,00. Está barato para quem vai comprar um livro. Porque na livraria, se você for comprar, não é menos de R$ 100,00. E para fazer uma boa troca, os alunos passaram a conservar ainda mais os materiais, pensando na economia para o final do ano. Eu acho legal essa coisa do colégio fornecer a feira, porque incentiva os alunos a conservarem livros, se dá para preservar, para poder, quando no final do ano eles virem para a feira, eles venderem por um preço melhor, mais acessível do que os da livraria, que são bem mais caros normalmente.